Oi meus pesados todos! Estou a gravar este vídeo para fazer chegar a vocês uma informação muito importante, sobretudo se vocês têm alguma doença grave como AIDS, como cancro ou câncer ou outras doenças graves. O Dr. Gravaboi colocou a dispor de todas as pessoas cinco dispositivos PRK1U para que possam ser utilizados, como estão vendo nas slides, para as doenças graves. O que o Dr. Gravaboi quer é que você tenha acesso a estes dispositivos e possa obter resultados em suas doenças por duas questões. A primeira, para que você tenha saúde eterna e rejuvenescimento eterno, mas também para com sua ajuda, se você faz depoimentos no e-mail que tem aqui nas slides, na descrição do vídeo, aí tem também o e-mail. Se você deixa seus depoimentos de como está a fazer de bom tudo isto em você, com isso, ele e o centro de pesquisa dele poderão levar a cabo descobertas e desenvolvimentos para todas as pessoas podam se beneficiar de vacinas e outras melhoras no tratamento de doenças muito graves. E depois, o objetivo disso é a coleta de dados científicos para ter uma base científica e poder operar e ter uma base no descoberta de métodos de saúde e para fazer que todos sempre, que todos sempre tenhamos saúde e eliminar para sempre de nossa realidade, de este planeta, qualquer doença. É importante, é muito importante, que você não deixe seu tratamento médico. Além de fazer isto que estamos aqui apresentando, além de que você insira no link e comece o trabalho com os cinco dispositivos, você não tem que deixar nunca seu tratamento médico. É o médico só que pode dizer você que deixe. Você tem seu tratamento médico e além disso vai complementar com isto. É o único que tem que fazer. Ok? Todos os seguidores dos ensinamentos do Dr. La Boboi são convidados a ajudar na rápida resolução dessas tarefas e agir em conjunto. Todos juntos podemos. Eu gostaria que, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, me pode fazer em nosso e-mail. E se tem alguma coisa que quer aprender, pode nos seguir em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Instagram, Telegram e, por suposto, em nosso site, cursosgravovoi.com, onde tem a dispor cursos, artigos e livros sobre os ensinos do Dr. Gravovoi. Bom, feito isto, desejo que você possa beneficiar deste regalo, deste presente. Me desculpe pelo sotaque, me desculpe pelos erros na leitura e na fala, mas acho que é muito importante que isto chegue a todo mundo, ainda que seja comer-vos na minha fala. Um beijo e um abraço grande para todos. Vemo-nos nas redes, veemo-nos no nosso site. Até breve. Tchau.